Bom dia, pessoal! Estamos em Rio de Janeiro, Brasil. Aí, ó. Agora tô pegando uma ciclovia aqui, indo em direção a Copacabana. É, por isso é Copacabana, né? O local famoso do Rio de Janeiro. Copacabana. E aquele hotel, se eu não me engano, ali onde foi que jogaram, aquela, não tô bem lembrado que eu passei ali, né? Que jogaram aquela mulher que era da Globo, artista, mas assim, né? Eu acho que era aquele hotel ali. Apareceu agora esse ano, ano passado, mas a mulher passada. Ela morreu mesmo. Então, pessoal, aí... Aí, ó. Rio de Janeiro, Brasil. Aí tá minha viajante. Essa é minha companheira de viagem. Olha o marzão. Estou indo em direção a Copacabana. Hoje eu vou passar o dia em Copacabana, e depois eu arrumar um lugar pra dormir. Dormi na Praia da Reserva, ali. Hoje. Ontem, quer dizer, né? É, ontem. Dormi na Praia da Reserva. Agora eu vou pegar a ciclovia aqui e vou conhecer uma outra área do Rio de Janeiro. Vou conhecer mais uma barra da manhã. Quando eu cedo, eu acordo cinco horas da manhã, né? Vou dar mais um cafezinho e... Ficar ligado. É o Brasilzão, né? Essa é o Rio de Janeiro. Como diz, a cidade maravilhosa, né? Algumas coisas são maravilhosas, outras nem tanto, né? Mas... Isso faz parte do mundo. Hoje tá... Muito globalizado, né? Então... Tem coisas boas, coisas ruins. Gente boa, gente ruim. Mas eu digo que 80% das pessoas são boas, né? É. Eu sou um ciclo viajante, viajo país aí. 80% das pessoas são boas. Mas tem os... É... Os seres humanos, entre aspas, né? Que aí tem que tomar cuidado, né? E... E... Isso aí, então, passou. E 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 aí, então, passou. Obrigado.